Música Podemos dizer que a cidade de Suzano está em festa. Acontece hoje o coquetel de lançamento do Motiró Suzano, a sua próxima conquista. E eu já abro a matéria com o presidente do grupo Motiró, o Marcos, que vai contar a trajetória. Não é só o grupo Motiró, tem várias empresas. Vamos contar a história? É uma satisfação para nós estarmos vindo aqui para Suzano, mas será que a gente chegou aqui e já foi amor à primeira vista? Então a nossa história é a seguinte, Motiró é uma palavra da origem tupi-guarani, que é a união de uma ou mais pessoas para construir algo em prol de alguém. Então o que nós fizemos? Nós formamos o pool de cinco construtoras atuantes lá na região do ABC, que somadas têm mais de 100 anos de experiência. São mais de 9.500 unidades já entregues, todas elas na região do ABC. Então as empresas que são do nosso grupo, eu vou falar a minha, que é a construtora Jacy, que é uma empresa que já tem 50 anos. A Martinez e Fernandes, aí nós temos a Pompeu Engenharia, a Suporte Engenharia e a Construtora Murador. Então a nossa junção surgiu dentro de uma associação de construtoras do ABC, que eu era presidente na época. Nós nos conhecemos lá e vimos que tinha muita coisa em comum e tudo mais e falamos, por que não começar a tocar os projetos juntos? Em vez de cada um fazer o seu projeto, a gente pega e cada um divide um pouco os projetos e fazemos o dobro ou o triplo de lançamentos. Então foi essa ideia, começou despretensiosa e já estamos indo para nove empreendimentos juntos, em um curto intervalo de tempo. Então é um grupo que deu muito certo, estamos indo muito bem, agora estamos expandindo para outras regiões. Estamos indo para Suzano, primeiro empreendimento aqui, estamos indo para Indaiatuba também, são os dois primeiros lançamentos nossos, fora do Grande ABC. O resto é tudo focado no Grande ABC, é um número muito grande de unidades entregues, é um grupo com muita experiência acumulada. E por falar em expandir, como foi a escolha da cidade de Suzano? A gente tinha várias opções de cidades para prospectar, e aí o dono do terreno aqui era o conhecido nosso. Ele falou, por que vocês não vão conhecer Suzano? A gente já conhecia Mogi, já tinha visto Mogi e tudo mais, vamos para Suzano. Eu já tinha vindo aqui há mais de 20 anos atrás, não reconhecia a cidade, como cresceu a cidade. Então a gente veio, viu o terreno, achou a localização excelente, a posição, perto de tudo. Existe um nome que a gente chama que é walkability, que é a potencial de você sair e fazer as coisas andando. Então aqui tem o comércio muito forte, o shopping está muito perto aqui, e no nosso feeling nós achamos que era muito interessante. Aí contratamos uma pesquisa de mercado aqui, o pessoal de Campinas veio aqui e fez uma pesquisa bem profunda, para a gente saber a renda per capita do público, saber o que o público queria em termos de produto. Fizemos uma pesquisa bem elaborada e vimos que a cidade de fato tinha muito potencial. Esse tipo de produto aqui há muito tempo não se lança na cidade. Então foi assim que a gente acabou vindo para Suzano, foi amor à primeira vista. Primeiro dia que nós viemos conhecer o terreno, já gostamos da cidade, demos uma volta por tudo aí, achamos muito legal. E agora eu estou com o Elidio Fernandes, o diretor de marketing e vendas do grupo Motiró, que vai contar um pouco desse decorado. Você viu as impressões das pessoas quando chegam e vê essa belezura aqui no centro de Suzano? Vamos contar para quem está nos assistindo dessa novidade. Suzano para nós vai ter um significado especial, porque vai ser o primeiro empreendimento do grupo fora do ABC. Vocês já são muito fortes lá. É, hoje a gente já tem mais de oito empreendimentos em construção, alguns já entregues, outros em lançamento. Temos por primeiro semestre de 2024, agora já temos mais dois empreendimentos que vão ser lançados no ABC. E um que vai ser lançado em Dayatuba, também vai ser a nossa segunda região fora do ABC. Mas Suzano vai ficar marcado na história, como sendo a primeira cidade para fora. E para nós, a gente escolheu Suzano também por uma estratégia nossa do grupo, porque aqui a gente percebeu que tinha uma carência desse tipo de produto. A gente tem muitos empreendimentos aqui mais voltados para Minha Casa Minha Vida. E a gente veio com um produto já para uma classe B, um público já que hoje talvez ele saia de Suzano, porque ele não tem esse produto em Suzano. Exatamente. A região do centro, para nós, é considerada a melhor região aqui, porque o centro já diz, é perto de tudo. E esse é um empreendimento que ele agrega valor também para a região. Primeiro porque ele é um empreendimento que vão ter lojas embaixo, vão ter cinco lojas. O produto são 90 apartamentos, são 15 andares, seis apartamentos por andar, apartamentos de três dormitórios, 80 metros e dois dormitórios com 64 metros e cinco lojas. A ideia dessas lojas é trazer o comércio que agrega valor para o empreendimento. É um empreendimento muito inovador, inclusive para a região. Então, é um empreendimento que ele vai ter células fotovoltaicas, então isso vai trazer uma economia de 40% para o empreendimento. Isso gera economia para o condomínio. Com toda certeza. Reuso de água, também trazendo voltado para a economia. É um empreendimento que já está atendendo todas as normas de desempenho, que isso é uma coisa que também hoje é uma obrigação, mas os prédios daqui não têm isso ainda. E a gente traz os conceitos já de inovadores, né? Então, por exemplo, carregamento para carro elétrico, cada vaga já vai ter uma tomadinha para o futuro, que são os carros elétricos. Apartamento entregue todo com infraestrutura para ar-condicionado, já para automação também. Inclusive o decorado aqui, ele está todo automatizado. Convido todo mundo a vir aqui para ver as possibilidades. E é isso, né? Ele traz muitas características, que são coisas que elas ocorreram depois da pandemia. Então, por exemplo, hoje a gente vai ter uma sala de livre, então a pessoa pode fazer as compras dela, ela não está no prédio para receber, mas tem um local que vai armazenar com refrigerador, com tudo. A gente cuida muito da segurança também, então é um empreendimento que a gente já vai entregar com guarita blindada. Toda a parte de segurança, câmeras também, a gente já entrega. E depois o que é comum, né? Que todo mundo gosta, piscina climatizada, área para o cachorrinho, para o nosso melhor amigo, que é o pet. Então, é um empreendimento completo. Foi-se o tempo, né, prefeito? Que as pessoas que queriam morar bem e ter qualidade de vida iam para as cidades adjacentes ou São Paulo. Suzano, cada vez mais, é orgulho de quem mora aqui. E isso veio através da sua gestão, posso dizer sem sombra de dúvida. Obrigado, obrigado a você, Anderson, obrigado a todos. A gente fica muito feliz que ao longo desses sete anos da nossa gestão à frente da Prefeitura, a gente pôde entregar muitas obras, a gente pôde entregar muita infraestrutura, recorde em asfalto, UBS, educação de qualidade, Central de Segurança Integrada e dentre outras coisas, né? Mas a gente preparou a cidade, não só para as grandes obras e empreendimentos, mas também para resgatar o orgulho de ser suzanense. Então, tudo isso somado faz com que a nossa Suzano receba vários empreendimentos, como o Novo Tibata, como o Centro Logístico, o Mercado Livre assinando com a cidade, a Obra Max, as outras que estão aqui investindo ainda mais, como as empresas, os comércios, enfim, os pequenos comércios nos bairros gerando empreendimentos, gerando emprego e agora o Grupo Mutirô chegando aqui na cidade com muito feliz, o primeiro empreendimento fora do ABC, desse grupo renomado, que com muita qualidade, estudou a região, estudou várias cidades do estado de São Paulo e escolheu o Suzano, que bom, para vir investir, empreender, gerar emprego, é mais do que um prédio que vai subir, gera oportunidades, são mais entre diretos e indiretos, mais de 260 vagas de emprego. Revitalização do Centro. Ajudar no Centro, revitalização, um prédio de qualidade, um prédio bonito, renomado, padrão que tem no ABC, padrão que tem em São Paulo, e agora é bacana vir aqui para a Suzano com o moço também que já vieram, mas fica muito feliz também do Mutirô ter escolhido a cidade de Suzano. E todo esse burburinho aqui, hoje é o cara responsável, é ele que consegue juntar, não só o povo de Suzano não, de todo o Alto Tietê, e não é só para evento social não, se o evento é corporativo, é empresarial, está aqui o cara que faz e acontece, Osnir Garcês, que coquetel bem feito, que lançamento magnífico para a cidade de Suzano, né Osnir? Hoje o Mutirô em Suzano é uma realidade, um empreendimento maravilhoso que vem somar com a cidade de Suzano, gerando emprego, renda, impostos, é um monte de coisa aí para a cidade e para todo o Alto Tietê. Eu fico grato de ter sido escolhido pela equipe da Eduardo Lopes, que através deles eu cheguei no Grupo Mutiró, e hoje está realizando este evento, nada mais é do que uma missão que foi dada e Deus me ajudou a cumprir, e hoje foi muito prestigiado aqui com toda a Prefeitura, secretários, autoridades, presidente de Lions, de Rotary, convidados especiais, todos que estão aqui vieram prestigiar o Mutiró e a cidade de Suzano e o Anderson Magalhães com o programa Circulação, como sempre, não poderiam ficar de fora. Se tem uma pessoa que pode falar com propriedade da cidade de Suzano é a Tioco Lu, que já mora por aqui há 20 anos. Já tinha visto um empreendimento tão bonito como esse aqui no centro? É a primeira vez, estou amando aqui, muito legal. O que achou do decorado? Amei. Gostaria de morar aqui já direto, já viu, muito gostoso aqui. Ambiente muito confortável, arejado, gostei de tudo. Eu achei muito interessante, Anderson, e muito bonito. E Suzano merecia um empreendimento dessa natureza. A gente visitou o decorado, muito bem decorado, a arquiteta aproveitou muito bem o espaço. Suzano me surpreende cada vez mais, Suzano está ficando uma cidade acolhedora, uma cidade gostosa, que nem eu estava até comentando, vindo de Mogi para cá. Suzano mudou muito de uns anos para cá. Até tem que dar os parabéns para o prefeito Tachiucho, por ele ter feito essa transformação para o bem do Suzano. Então Suzano está uma cidade atrativa, atraindo praticamente os empreendedores. Eu percebo isso, então está atraindo muita gente para investir em Suzano. E Suzano virou uma cidade agora que nem referência com o Mogi. A gente entra num apartamento desse e já fica pensando, onde é que eu vou colocar isso, onde é que eu vou colocar isso. É uma delícia, porque a decoração deixa a gente muito animado. Eu já estou animada, eu já estou querendo essa decoradora para mim. Para nós é extremamente importante, qualquer empreendimento para nós é importante. Mas nesse porte, com esse carinho, a localização, a qualidade do empreendimento, o tipo de lançamento, é sensacional para nós. Acaba de alguma forma estimulando outras pessoas também a investirem na cidade. Então a gente está super contente, o futuro continua abrindo as portas para qualquer tipo de investimento. E é importante, a construção civil também é essencial para nós. Ela gera muito emprego e renda. Está aqui outro cara que pode falar com propriedade, porque é suzanense, nascido na cidade de Suzano só há 36 anos, que é o Rafael Lázaro, publicitário de renome aqui da cidade de Suzano. Suzano, a gente percebe dessa ascensão, desse boom imobiliário, cara, que muita gente saía de Suzano para morar em Mogi. Com um empreendimento magnífico como esse, eu acho que cai no encantamento de todos os suzanenses. Anderson, com todo o respeito ao Mogi das Cruzes, cidade maravilhosa de muitos amigos nossos, assim, não tem por que mudar mais para lá. Suzano agora, cresceu demais, é um empreendimento melhor que o outro, e esse chegou para poder abalar as estruturas de Suzano mesmo. Tudo muito lindo. E para você aí, que se interessou por essa magnitude de empreendimento, o Robberley, que é da Lopes Eduardo Imóveis, vai passar para você como que faz para, de repente, conhecer o decorado. Que empreendimento magnífico, né, Robberley? Empreendimento excelente, Anderson. A partir de agora, as pessoas que estão interessadas, elas já podem visitar o empreendimento, né, isso que é importante, porque nós ficamos todo esse tempo apresentando produto para a cidade, e a partir de agora, as visitas, elas estão aí todas liberadas. O plantão, ele funciona de domingo a domingo, e essas pessoas que têm interesse em conhecer mais detalhes desse projeto, é só vir aqui no local. Nossos corretores da Lopes Eduardo Imóveis estão aqui de domingo a domingo, das 9 às 18 horas, agendando visita, ou sem agendar também, estiver passando aqui próximo, faz uma visita que com certeza vai se surpreender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho